Dois homens foram presos, suspeitos de furtar um sítio no bairro Santa Rosa, em Pouso Alegre. O crime foi ontem à tarde. Uma adolescente de 15 anos também foi apreendida. Eles foram encontrados durante um cerco da Polícia Militar. Eric Carlos Pinto Balbino, de 22 anos. Joaquim Matheus Balbino, de 18. E a menor, de 15, estavam no meio do mato, perto do sítio. Segundo a polícia, ao tentar fugir, Eric teria caído em uma vegetação cheia de espinhos e se machucou. Falou, tadinho dele, machucou, fincou o espinho nele. Se eu estivesse perto lá, tivesse algum boteco, o senhor até ajudava. Pegava um moio de pimenta e espirrava no fim do espinho para ver se ardeia. Ele foi levado para o hospital Samuel Libânio, parecendo um uriço, onde foi medicado. Ele e o comparsa foram encaminhados para o presídio. Você está rindo por quê, Vaguinho? Porque carcou o espinho no rapaz? Toma o cacau sentado, né? Pensou o espinho entrar no embornai? Nossa, imagina o barulho. Olha, a menina de 15 anos, que estava no meio do mato com os dois, foi ouvida e liberada. As televisões furtadas foram recuperadas. Olha lá, os caras foram roubar a televisão, fugiram para o peito do mato, tropeçou, caiu no espinho. Olha lá, os caras foram roubar a televisão. Obrigado.